Olá pessoal, meu nome é Merlin Jane e hoje eu estou aqui para responder uma tag chamada Paleta Perfeita. Ficou curioso para saber qual é? Então bora comigo que eu vou mostrar. E a primeira questão é melhor embalagem. E eu escolhi essa embalagem aqui, dessa paleta linda, que é uma paleta inspirada no filme Mágico de Oz. As cores delas são lindas. Vira e mexe eu fico usando ela aqui. Eu acho que essa paleta eu usei para fazer a minha maquiagem de ano novo. Vou deixar o link aqui em cima para vocês verem. Muito bonita as cores. Então ela foi a minha, ganhando o quesito, melhor embalagem, tá? Eu gosto muito. É uma embalagem resistente, muito bonitinha também. Tem assim, esses detalhes aqui, essas cores. Muito legal. O próximo é melhor pigmentação. Eu escolhi a sombra da Urban Decay, claro. Vocês vão perceber que eu gosto muito da Urban Decay, porque eu tenho muitas paletas deles. Mágico e Urban Decay são as minhas prediletas. E eu escolhi a Smoked. Linda, a pigmentação excelente. Muito bom. A embalagem dela também eu gosto. É uma... tem esse zíper assim, ó. Esse fashion. Tá vendo? Muito legal. A mais versátil, na minha opinião, é a Naked 2. É uma sombra... são sombras totalmente versáteis. Dá para usar tanto de dia como de noite, tá vendo? Muito legal. Bem pigmentadas também. Cores neutras. Muito bacana. A melhor para viagem, eu escolhi a Naked Basics, porque é uma paletinha também, tá? Da Urban Decay. Essa paleta. Ela é uma paletinha super simples, cores neutras, pequena, compacta, não ocupa muito espaço em viagens. Muito bom. Então, melhor para viagens Naked Basics. Meu maior arrependimento foi essa paleta aqui, que é uma paleta chinesa, tá? Na realidade, por que eu me arrependi de ter comprado? Porque quando você... essa daqui eu comprei quando eu comecei o curso de maquiagem, tá? Eu comecei o curso e eu queria muita variedade de cores e acabei comprando a paleta chinesa. Só que depois que você conhece sombras como o MAC, como a Urban Decay, você não quer mais a chinesa. Você... sabe? É igual você andar num Boeing e depois alguém te enfiar num teco-teco. Você não quer. Você não quer entrar lá. Então, assim... difícil. Eu quase não uso, pra ser sincera, mas eu gosto de ter ela. Não vou passar pra frente, porque ela tem algumas sombras que eu posso utilizar. Se alguém me pedir alguma maquiagem, por exemplo, usando esse verde super limão aqui, ó... Eu vou ter, entendeu? O maquiador, ele tem que ter todo tipo de cor. Então, aqui tem vários tipos de cores. Porque vai que alguém me peça uma cor super esdrúxula, eu tenho aqui, entendeu? Mas dizer que eu uso, eu não uso nem em mim, nem em cliente, assim. Só se alguém me pedir uma cor super estranha, eu vou ter que... Mas... Paleta chinesa eu não aconselho as pessoas a comprarem, porque depois que elas compram alguma coisa boa, aí vai deixar de lado. Mas, se você tem uma paleta chinesa, também não vá jogar fora. Usa um bom primer para olhos e aí vai dar tudo certo, tá bom? No quesito melhor nome de sombras, eu vou escolher a Naked Moon, também da Amber Decay, tá? Eu acho o nome dessa paleta aqui, dessas cores, engraçadas, alguns nomes. Tem Bug, Sidecar, Naked, Sim, Virgin, Creep, Creep, Dark Horse. Enfim, fica com o melhor nome de sombras, que eu acho mais diferente, assim. Os nomes bem diferentes. A menos usada vai ficar para se aforrar. Eu comprei essa paletinha aqui há um tempinho, se aforrar. E eu confesso que eu não uso muito ela. Ela vem assim, ó, numa sacolinha. As cores são boas, são bonitas, mas eu não uso. Eu uso muito as minhas sombras da Urban Decay, gente. Ah, eu sei que... Tem que usar tudo, né? Mas, como são muitas sombras e eu gosto mais da Urban Decay, eu acabo usando mais da Urban Decay. E a última paleta, que é a mais usada, a mais amada, fica com a Urban Decay também. Essa paleta aqui, a The Vice, ela é perfeita. Ela vem com esse logo aqui em alto relevo. Olha, ela é assim. Ela abre aqui automaticamente. Tá vendo? Ela é assim. Eu gosto muito da pigmentação dessas sombras. Foram as sombras que eu mais usei em 2013, sem dúvida. Tanto em mim, como em clientes. As cores são lindíssimas. Brilho incomparável. Pigmentação incomparável. Eu gosto das sombras da MAC, mas, de novo, pra mim, Urban Decay... Entre MAC e Urban Decay, eu fico com a Urban Decay. Porque eu gosto. Não tem explicação. Eu gosto e é isso. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desta tag. Se gostou, clique em gostei pra mim. Não se esqueça, tem aquele botão maroto. Inscrever-se. É só clicar. Compartilha também este vídeo com os amigos, caso você queira. E se você tem um canal aqui no YouTube de beleza, não se esqueça também de responder essa tag. Eu sou muito curiosa e quero saber quais são as suas paletas prediletas, tá bom? Um beijão e até a próxima. Tchau!